Olá pessoal, este é o canal Brasil Notícias, eu sou o Regulio Fagundes e eu estou de volta trazendo mais informações. Bom, a gente noticiou agora há pouco a chegada do presidente da Argentina para se reunir com o Bolsonaro. Se inscreve no canal, aperta as notificações daquele joinha bacana, ajuda a gente aí, muito obrigado pelo carinho de vocês. Bom, e agora nós vamos noticiar o resultado deste encontro, afinal de contas vamos falar do nosso capitão. Vamos lá galera, é o seguinte, vamos aqui ao que aconteceu, beleza? Bolsonaro pede Médico Sul enxuto e Macri chama Maduro de ditador, pelo menos uma coisa aqui, duas coisas boas, né? Parece que as coisas vão andar entre os dois governos aí, parece que chegaram a um acordo e outra coisa, né? Os dois reconhecem que a ditadura venezuela de Maduro realmente é uma ditadura. Vamos à matéria. Os presidentes Jair Bolsonaro, PSL e Maurício Macri da Argentina defenderam nesta quarta-feira 16, a modernização de um Mercosul mais enxuto que tenha sentido e relevância. Bolsonaro destacou ainda a convergência de posições e igualdades de valores de ambos e citou a crise política na Venezuela como um exemplo. Já Macri aproveitou seu discurso para fazer uma crítica contudente ao venezuelano Nicolás Maduro, a quem chamou de ditador e ao gós. Não aceitamos essa zombaria democracia, disse Macri. Maduro é um ditador que procura se perpetuar no poder com eleições fictícias, prendendo opositores e levando os venezuelanos a uma situação desesperadora e agonizante, afirmou o argentino ao lado de Bolsonaro. Não aceitamos que brinquem com a democracia e menos ainda essa tentativa de vitimização de quem, na verdade, é de quem vitima, quem faz os outros de vítima, disse ele. Segundo Macri, Brasil e a Argentina reconhecem apenas a Assembleia Nacional Venezuelana de maioria opositora e destituída por Maduro como o único órgão democraticamente eleito. Bolsonaro elogiou os esforços de Macri para reerguer a economia da Argentina e torná-la mais integrada ao mundo e destacou que as reformas econômicas promovidas pelos dois países são fundamentais para revigorar o intercâmbio comercial. Não há tabus nas relações bilaterais. O que nos move é a busca por resultados concretos para o crescimento dos dois países e para o bem-estar de suas populações, disse o presidente brasileiro. Macri e Bolsonaro reforçaram ainda o interesse para que o Mercosul conclua logo as negociações comerciais pendentes, como o acordo com a União Europeia, ué, que não sai do papel há mais de uma década. Olha só quanto tempo o negócio está lá empacado, hein, gente? Antes do discurso dos presidentes, os ministros dos dois países assinaram um novo tratado de extradição entre Brasil e Argentina. Olha o Sérgio Moro, a ação do Sérgio Moro aí, né? O Sérgio Moro quem articulou esse novo tratado aí foi assinado, gente. Isso é muito bom. O Brasil andando pra frente. Pula isso aqui, pula isso aqui, pula isso aqui. Vamos lá. Com honras de visita de Estado, Macri passou em revistas topras e subiu à rampa do Planalto, onde foi cumprimentado por Bolsonaro. Cadê? Deixa eu ver aqui. No local, ouviram os respectivos hinos nacionais. Opa, olha a valorização dos símbolos brasileiros e dos símbolos argentinos, né? Que é o nosso hino e o hino deles. Isso é muito bom. Enquanto esperava Macri, Bolsonaro conversou animadamente com o chanceler Ernesto Araújo e assessores, e inclusive brincou com um dos fotógrafos da presidência. Ao tirar uma foto do presidente, Bolsonaro tirou o crachá funcional do bolso da calça e mostrou o objeto para as lentes. Cadê? Semelhante aos crachares dos demais funcionários do Planalto, o de Bolsonaro conta com uma foto 3x4. Seu nome e outros dados em um fundo verde claro com duas faixas em verde e amarelo. O modelo, no entanto, não abre as catracas dentro do prédio de forma automática para que possa circular livremente. Os turistas em frente ao Planalto eram poucos, mas ao longo de toda a recepção visível. Externamente, a segurança foi reforçada se comparada com a aplicada durante o mandato do ex-presidente Michel Temer, MDB. Agentes da Polícia Federal e do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, se posicionaram na rampa em frente ao lado de Bolsonaro com as mãos postas nas armas de fogo dentro dos paletós e com maletas para proteção do mandatário, caso houvesse algum atentado. Bom, gente, tá aqui a matéria. Caramba! Gostei dessa segurança do Bolsonaro aqui, hein, gente? Deixa eu arrumar aqui, gente, parece que deu uma pancadinha aqui. Sai do lugar, mas a gente arruma de volta aqui. Deixa eu ver... Enfim, tá de volta. Vamos lá. Bom, pessoal, gostei da segurança aqui do Bolsonaro, né? A equipe de segurança do Brasil, eu vou dizer uma coisa, a inteligência de segurança do Brasil tá de parabéns, né? Tem que proteger, sim, o nosso presidente, né? Parabéns pra eles aí, a formação deles. Bom, gente, voltando aqui ao assunto do Macri e do Bolsonaro. Claro, esse acordo aí de extradição vai facilitar a comunicação entre os dois países em caso de salafrários que venham da Argentina buscar asilo aqui no Brasil, ou vice-versa, né? Saiam daqui pra ir pra lá, né? E esse acordo, né, entre de uma certa maneira, não é que obriga, mas facilita a extradição dos respectivos criminosos para os seus países. Sem contar que Bolsonaro e o Macri entraram no assunto do Mercosul, né, gente? Que é um assunto que favorece o Brasil, que o Brasil tem tudo a ver com isso daí. Mas, enfim, estava uma coisa meio empacada, meia vai, não vai, anda, não anda, como é que fica? Bom, dizem que Bolsonaro não sabe governar. Se o que ele está fazendo não é um governo bom, então me desculpe, eu não sei o que é governo bom, porque ele já entrou, eu tenho repetido isso aqui direto, ele mal entrou, está trabalhando pra Dedéu, né, trazendo esses acordos, sentando com os presidentes dos países vizinhos, né, essa reunião com o Macri, isso vai trazer um fortalecimento pra o Brasil muito grande. E é isso que nós brasileiros esperamos, Brasil crescendo, Brasil aberto pra negociações, um Brasil pronto para novas investidas audaciosas, afinal de contas, vamos sair, gente, desse negócio, desse bloquinho fechado que nós estávamos agora e parar com esse negócio aí de que nós temos que aceitar tudo que os outros impõem, né? O Macri veio justamente aqui pro Brasil porque ele estava preocupado, né, com a postura do Bolsonaro. Qual a postura do Bolsonaro? Buscar o melhor para o Brasil. Buscar, é, fortalecer a nossa soberania. Porque o que estava acontecendo com o Brasil era que nós estávamos abrindo as nossas portas para os outros, todo mundo sugando o que era do Brasil pra fora e o Brasil não tendo nada de retorno. E isso era vantajoso pra quem? Pra os brasileiros? Não, isso era vantajoso pra os governantes porque isso entrava uma verminha de propina, uma coisinha daqui, uma facilitação dali, né, e aí só sai, só vai, só vai sugando. Os únicos que estavam ganhando aí eram os corruptos, né, que comiam o nosso dinheiro através de... Você vê a Odebrecht com contratos aí no Peru, em outros, inclusive sendo investigados também, não sei se me engano, acho que é no Peru, né, que a Odebrecht também está lá sendo investigada. Quer dizer, tudo via o quê? Tudo via um governo brasileiro corrupto. Agora as coisas estão mudando. Agora o toma lá da cá é no sentido de a gente abre as portas pra vocês, mas vocês também têm que facilitar pro Brasil. Afinal de contas, é um contrato bilateral. Tem que ser bom pra vocês e tem que ser bom pra o povo. Bolsonaro já havia dito que não iria fechar acordo que não fosse bom pra o Brasil. E por isso que eles estão se preocupando em sentar com o Bolsonaro, de conversar com ele, de procurar encontrar um meio termo aí pra que haja uma interação. Eles estão preocupados com isso. Pela primeira vez na nossa história, em 30 anos, o Brasil é o centro das atenções. Nós não éramos o centro das atenções. Nós éramos o centro dos recursos. Puxa, 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 suga, suga, suga. Agora não. Agora nós somos o centro das atenções. Eles estão olhando pra nós, preocupados, e aí estão flexibilizando os acordos deles pra poder se encaixar com o que nós, brasileiros, precisamos. Parabéns ao Bolsonaro aí por essa governabilidade que ele está tendo no começo do ano. Vamos esperar que isso se perpetue até o final do seu mandato. Brasil tem tudo pra crescer. O Brasil tem tudo pra ir pra frente. E nós temos tudo pra termos um Brasil no caminho do progresso. Chega do retrocesso. O pessoal da esquerda fala tanto em retrocesso. Agora o brasileiro vai conhecer o que é progresso de verdade. Não uma falsa ideia de progresso que era aquilo que a esquerda estava nos dando durante 13 anos. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. A gente volta a qualquer momento com muito mais informações.